Oi aí, aqui é o Radar, chegando ao vivo pelo canal 7 da TVE e nas outras telas, só acessar o tve.com.br. Hoje é quinta e a gente tem entrevista sobre o Coloque o Queer e já está aqui a postos do tapete azul do nosso estúdio quem vai fazer a música do programa, a banda Tempo de Sofia. Bora de som? Ela me disse talvez a gente volte a ser. A parte que não pertence ao todo que você conta. Ela fez a parte que não me falta mais. Ela fez a parte que não me esqueceu. Papá! Porque eu sempre sonhei Hoje com ela Eu não sonho mais Por isso Vi cruzado Vertigem passa Tão rápido Cada vez A parte Que não me Falta mais Ela Vê A chama Que me Retira Paz Ela Vê Ela Vê A parte Que não Falta mais Ela Vê A chama Que me Retira Paz Ela 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 Vê Ela Vê 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 E Quando Vê 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 Ela Vê Ela tem A partir Não me falta amar A partir Meu peito infla então Imagens vêm e vão Mas essa luz não desce mais Permitura, além da ilusão Porque essa dor é uma parte De mim Ela vê A parte que não me falta mais Cala, bem A chama de grime e retiura, bem Yeah! Valeu, Templo de Sofia já Falamos e ouvimos mais Semana que vem ocorre na PUC o Coloca o Queer A gente está aqui com o Samir Machado de Machado Que está fazendo doutorado no programa de pós-graduação em letras Da Escola de Humanidades E está na organização desse evento Vamos saber o que vai rolar, bem-vindo Samir, tudo bem? Tudo bem Então como é que é? Qual é a ideia dessa iniciativa? Além desses debates que a gente já imagina Sobre a iniciativa Debates sobre a temática LGBT A ideia do evento foi divulgar E promover o trabalho dos alunos de pós-graduação De letras da PUC Descrita criativa e da teoria Nós teremos um ciclo de apresentações de trabalhos Nós começamos segunda-feira, dia 9 A partir das 3 da tarde Com a mostra de curtas-metragens Cine Versátil Uma mostra de curtas-metragens LGBT latino-americanos E terça e quarta com o ciclo de debates Nós estamos trazendo alguns autores como o João Silvio Trevisan Na quarta-feira ele vai debater com o Tobias Carvalho E na terça-feira a Natália Borges Polesso e eu vamos participar do outro debate E essa programação está estruturada por alguns temas Dentro de todo o universo LGBT, QI, AP Mas a gente sempre toma cuidado de tentar falar todas as letras Mas às vezes muda e a gente comete algumas Todas as letras do Fabeto O nosso recorte no caso é literatura de ficção Escrita por autores LGBT Sobre temas de interesse LGBT, QI, A Enfim, todas as letrinhas Enfim, promover também os trabalhos de pesquisa dos alunos Tanto em teoria quanto em escrita criativa A PUC foi a primeira faculdade do Brasil a ter um curso de escrita criativa Nasceu do Iniciativa do Professor Licionantes do Brasil E é legal promover o trabalho desse pessoal novo que está começando Muitas vezes tem mais dificuldade de acesso Ou pela temática E também para mostrar o resultado Muitos das nossas pesquisas Dos ensaios, artigos e tudo mais Tá bem, Samir, como é que tu acha que Que encontros assim facilitam e oportunizam O debate, a aproximação Entre comunidade e academia Dentro dessa temática Através da literatura Principalmente da literatura de ficção A gente consegue justamente Pensar o outro através de nós mesmos Então é uma boa forma que eu acredito De promover esse debate E é bem importante frisar que Apesar de ser um debate criado E a princípio voltado pelo público acadêmico É aberto ao público Os debates com os escritores Com o Trevisan Vai haver sessões de autógrafos Depois, posteriormente, dos livros deles Isso tudo no prédio da Letras da PUC Prédio 8 A partir da... Os debates serão às 5h30 da tarde Todos os dias E a nossa mostra de curtas na segunda-feira A partir das 3h E até amanhã as pessoas podem mandar Propostas Como é que é isso Todos os detalhes aí pra gente Até amanhã Os alunos de pós-graduação Que quiserem participar Precisando de comunicações Podem se inscrever através do e-mail Coloquioqueer.pucrs Arroba gmail.com Nós estaremos analisando E ao longo Até segunda-feira Nós vamos divulgar A programação de apresentações A literatura então desempenha Um papel importante Aí nos debates Em toda a divulgação De temas ligados Com a comunidade LGBT Como vários escritores já disseram antes A literatura não tem o poder De mudar o mundo Mas tem o poder de mudar as pessoas Que potencialmente Podem depois mudar o mundo Muito bem Então vamos falar aqui Da todo o serviço completo aqui Porque eu acho que eu Devo ter digitado algo errado Porque eu escrevi a data errada Então vamos lá Coloque o queer Tá valendo o que eu tô falando Vai ser Dias 9 10 e 11 de outubro Na sala 211 Do prédio 9 Da PUC Que fica ali na Avenida Ipiranga O horário Então assim É que nós É que a sala Nós conseguimos a sala maior Do auditório Oba Essa é a sala 305 Opa Então os planos aumentaram Mas segue sentindo no prédio 8 Quem quiser ir lá Vai se encontrar facilmente Vai estar Sinalizado Não se preocupem Segunda, terça e quarta Então Dias 9, 10 e 11 Na segunda-feira Começando com a mostra De curtas metragens Latino-americanos E na terça e quarta 5 e meia Aberto ao público gratuito E todo mundo pode participar Exato E vai haver vendas de livros também Como disse para ele Vai ir a baleia Muito bem Então muito obrigada Pela tua presença E sucesso lá no Colóquio Obrigado Radar agora vai para o intervalo Mas já volta Fica com a gente Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Tá aí, ó E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.